Hey Charis, tudo bem? E aqui quem tá falando é a Patrícia E hoje eu vou estar divulgando mais um canal O canal da Hey Soft Lu Eu não sei pronunciar direito Eu vou ver aqui e falar Esse canal aqui, gente Esse aqui Tá colocando aqui pra vocês verem Eu amei esse canal É Hey Soft Lu O nome do canal Aqui Eu quero muito que vocês se inscrevam no canal dela E ajudem ela Ajudem ela a bater a meta de 20 Inscritos Até lá E depois mais inscritos Olha, ela tá disponibilizando pra vocês Que os Gravadores Que ela tem Ai Ela disponibilizou tudo pra vocês Ela só tem 10 inscritos Como eu agora Eu quero que vocês ajudem ela a ficar com 20 inscritos E depois vai indo, né? Então Eu quero muito que vocês se inscrevam No canal dela Que eu amei É super perfeitinho É super bonito Eu vou estar vendo aqui Eu vou estar vendo aqui Olha, gente É bonitinho o sobre dela E E pro sobre dela Eu dou Nota 10 Eu dou nota 1000 Pra ela 1000 Espera aí Deixa eu te inscrever Tecnei 1000 Quantinho Dá nota 1000 Pro Banner dela E a foto Desculpa Desculpa gente Que aqui tá ventando um pouquinho agora Então quero que vocês Se inscrevam no canal dela Mas ainda vai chover Quero que vocês se inscrevam no canal dela E Ajudem ela a bater a meta de uns 20 inscritos E depois vai indo, né? No canal de inscritos Também faz Apesar de Ticchate Então gente Quero que vocês se inscrevam No canal dela Por favor Eu amei muito O canal dela E eu dou nota 1000 Pro banner Ai gente Eu dou nota 1000 Pro banner Dela O O Veifil Né? O sobre Do Nota 10 Então gente Eu quero que vocês Se inscrevam No canal dela Para ainda Amanhã Para ainda Então gente Eu quero que vocês se inscrevam No canal dela Eu quero que vocês se inscrevam No canal dela Então gente Gente Foi esse o vídeo E fui Asseis Eu quero que vocês se inscrevam no canal E aí E aí